Música Eu sou rica! Riga Riga! Eu sou rica! Corrida! É a corrida! Abreza, pega! Pega! Pega com saca! Aperta! Música! É a corrida! Uh! Uh! Ingrida! 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 Ingrida! Pronto! Passou mesmo! Ingrida! Ingrida! É a corrida! Música! Como é que fala de pagar pra te gravar em? Eu tô... O meio! Aqui! Não! Chega! Chega! Vai! Chega!